Música A previsão do tempo para esta quinta-feira em Cubatão, o dia amanhece de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva estão previstas para qualquer hora. As temperaturas caem, podendo a mínima ficar entre 17 e a máxima 28 graus. E a umidade relativa do ar varia entre 37 e 74%.